Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Pera aí meu, nem bebo véi Hoje é sexta-feira, e tem Jiro Mobile Fala galera, quem é Deus? Eu sou o Oliveira e sim cara, é meu Hoje é dia de Jiro Mobile, então você já sabe que hoje é dia fora demais filhão É cara, se você não sabe o que é Jiro Mobile, apesar que eu acho que é muito difícil disso acontecer Jiro Mobile é um quadro onde eu trago pra vocês novidades dos melhores jogos que vão chegar pra Android E chegaram pra Android na semana, e sempre tem jogo top demais E se você também não sabe, tem o nosso aplicativo que se chama Jiro Mobile, cara E lá vocês recebem as notícias de games mobile todos os dias antes de eu trazer esse vídeo Então é essencial também vocês baixarem o Jiro Mobile, tem pra Android, vou deixar pra vocês o download no Google Play, belezinha? E como sempre também eu tô avisando pra vocês que eu tô fazendo live na Steam Quest, cara Se vocês quiserem jogar comigo, tanto PUBG, Fortnite, Free Fire, é só vocês me seguirem Vou deixar pra vocês o primeiro link, é legal vocês me seguirem pra vocês jogarem comigo e me ver jogando ao vivo todo dia Então se você não me segue, segue lá que é o primeiro link, belezinha? Mas então, meu, sem mais delongas, vamos parar de rolação que tem jogo fora demais pra gente apresentar e notícias fora demais Então vamos lá, filhão! Para começar nosso vídeo de maneira forte, vamos falar de um dos jogos com os gráficos mais bonitos de 2018 pra Android, cara E acabou de chegar na China e vocês já podem baixar e jogar Estamos falando de Black Desert, cara O jogo chegou na China e segundo o seu trailer, no dia 28 do 8, acabou de chegar e vocês já podem jogar agora o jogo em versão chinesa Infelizmente, ainda não tem a versão aí em português Está previsto pra chegar no ocidente apenas em 2019 Falta pouco ainda, mas agora chegou a nova versão que vocês já podem baixar Não tá mais em coreano, galera O jogo é muito top, já trouxe pra vocês Gameplay aqui e é um dos jogos com gráficos mais bonitos de 2018, cara O jogo está muito fiel mesmo à versão de PC A jogabilidade também está fiel aos jogos de PC Então vale a pena demais se você gosta de MMORPG E aí, cara? Você já viu um jogo com gráfico mais bonito que esse em 2018? Se você tiver visto, me apresenta porque eu não conheço não Mas agora vocês já podem baixar o jogo e quando chegar a versão aqui no ocidente Se chegar em português, pode ter certeza que eu vou avisar pra vocês E trazer o gameplay também aqui no canal Continuando o nosso vídeo, agora nós vamos falar de um lançamento da Ubisoft Que acabou de chegar pra Android, estava em pré-registro Já falei pra vocês do pré-registro E agora vocês já podem baixar diretamente na Play Store e também na Apple Store, cara Angry Dragon acabou de chegar pra Android e pra iOS Se você não conhece, é um jogo onde você terá que controlar aí um dragão por várias fases Tentando matar vários inimigos, cara Vai lembrar muito aquela pegada do Angry Shrek Eu já trouxe falando pra vocês esse jogo, que eles estavam em pré-registro Mas agora ele já saiu de forma oficial e vocês já podem baixar na própria loja Vou deixar pra vocês o download pra vocês irem direto Não tem propaganda nenhuma, pode baixar diretamente nos nossos downloads Que aqui é assim, cara Você baixa o jogo sem propaganda nenhuma, sem encurtador de links Porque aqui eu penso primeiro, é em vocês, cara Mas e aí, meu? Você já jogou esse jogo novo da Ubisoft? Já jogou a versão anterior que é o Angry Shrek? Agora você pode jogar Angry Dragon na sua Play Store e também na Apple Store, cara Você já pode baixar, filhão Agora nós vamos entrar na área de jogos feitos por fãs que são copiados de jogos de consoles E que sempre fica top demais Sim, cara, o mesmo desenvolvedor daquele God of War que eu trouxe pra vocês E também do jogo do Wolverine Tá fazendo uma versão do Left 4 Dead 2 pra Android E, cara, tá muito top Vocês já podem controlar aí os personagens E o mais legal de tudo, galera, é que tem os personagens pra te seguir e te ajudar também O jogo tá bem mesmo mais desenvolvido que as outras versões do God of War E também do Wolverine que eu trouxe pra vocês Esse tá bem avançado mesmo e tá top demais Esse desenvolvedor, galera, é o mesmo que fez aqueles jogos lá Então ele tá trazendo um jogo bem parecido mesmo com o de consoles A jogabilidade tá legal, tem várias coisas pra você poder já fazer no jogo Matar vários zumbis diferentes Tem zumbis gordões, magrinhos, tem tudo quanto é forma, cara O jogo tá muito fiel mesmo à versão de consoles aí É uma pinha que ainda está bem numa fase inicial Então falta muita coisa pra mudar o mapa Colocar um mapa mais detalhado Mas já tem como vocês terem uma expectativa de como poderá ficar o game Se ele avançar mais pra frente aí E o mais legal de tudo é que dessa vez já tem um download E vocês já podem baixar e testar essa versão aí Do Left 4 Dead feito com fã que tá top demais, cara Continuando o nosso giro mobile Agora nós vamos falar de mais um jogo com gráfico incrível Que acabou de chegar pra Android E dessa vez vocês já podem jogar Sim, cara, Blade 2 foi lançado E, infelizmente, mais uma vez vou dizer pra vocês Não está em português Mas dessa vez foi lançado, não é uma beta e vocês já podem jogar Cara, esse é um dos jogos de RPG que eu mais estava esperando Porque tem jogabilidade fluida demais Gráficos de consoles e também uma pegada muito top, cara Lembro muito mesmo a pegada de God of War Prince of Persia e esses jogos nesse estilo E o mais legal de tudo é que agora vocês podem jogar Não é mais uma beta Da outra vez eu trouxe pra vocês a beta, ela fechou Muitas pessoas não conseguiram jogar E agora você já pode conseguir jogar aí O jogo está pesando cerca aí de 1 GB e pouco, cara O jogo é pesado porque tem gráficos E é bem mesmo cheio de modos pra você poder jogar Mas, meu, vale a pena demais vocês baixarem esse jogo E testar e jogar, cara Porque é um jogo incrível com level de console E mais um que você pode ter na palma da sua mão Infelizmente o jogo não chegou ao ocidente Como eu falei com vocês Mas se chegar em português É mais um que com certeza eu trago um vídeo avisando pra vocês aqui Porque o jogo é top demais, filhão Uma coisa que eu sinto muita falta no Android é de jogos VR de qualidade Sim, cara, jogos de realidade virtual É uma coisa que é muito escassa no Android E parece que a tecnologia está só afundando E as galeras não estão trazendo Mas hoje eu tenho uma boa notícia pra vocês Acabou de sair um novo jogo de realidade virtual pra Android Que esse eu curti, meu O jogo se chama Starfruit Racing VR, cara E é um jogo de realidade virtual que acabou de chegar pra Android E o que mais chama a atenção é que é um jogo bem diferenciado, cara Nele você irá controlar um carrinho aí Que parece um carrinho de kart E vai lembrar muito com aquele jogo da Nintendo Que se chama Mario Kart, cara Então se você queria um jogo de realidade virtual aí Você tem aquele óculos de realidade virtual Esse você pode baixar E o mais legal de tudo é que o jogo é gratuito Então eu fico feliz de chegar a jogos assim gratuitamente E de qualidade E que parece jogos de consoles Porque vai influenciando a chegar a mais jogos Porque, meu, realidade virtual é uma coisa que não pode faltar no Android A tecnologia não pode dar um fim E eu quero mesmo que chegue sempre jogos de qualidade E esse também é útil Se você tem um óculos de realidade virtual Esse você pode baixar de graça Que vale a pena demais, filhão Agora nós vamos entrar na área que eu mais gosto Que é de jogos pagos que estão de graça Por tempo limitado Então lembre-se que é por tempo limitado Então já corre e vai fazer o download Sim, cara, mais uma vez nós temos mais um incrível jogo de terror Que era pago e está de graça pra Android por tempo limitado E é o Mental Hospital Eastern Blockade 2, cara O jogo tem gráficos impressionantes É bem interessante É mais um joguinho de terror aí Da série Mental Hospital Então você já conhece a franquia E sabe que o jogo tem qualidade de história E também de jogabilidade O jogo era pago E está gratuito por tempo limitado, cara Eu gosto demais de jogo de terror Então pra mim é a minha praia Eu fico muito feliz Mas lembrando que é por tempo limitado Então já corre Baixe o Giro Mobile também Se você não baixou Pra você não perder esses jogos que são pagos por tempo limitado Então baixe o Giro Mobile E corre pra baixar esse jogo também Que é por tempo limitado, filhão E a nossa penúltima notícia do Giro Mobile de hoje É mais um jogo de terror Sim, cara Eu amo muito jogo de terror E acabou de ser um jogo que não é só de terror, cara Tem muito suspense Tem muitos puzzles também pra você resolver Que é o Escape Legacy 3D, cara O jogo é muito bom Tem gráficos também legais demais Jogabilidade top demais E o que mais chama atenção nesse jogo São mesmo os puzzles, cara São muita coisa pra você resolver Então se você gosta de jogo Que você tem que quebrar a cabeça Tem que usar a inteligência Esse com certeza é um lançamento Que vale a pena você jogar demais A não ser que você seja um cagão E tenha medo de jogo de suspense E jogo de terror Eu acho que meus inscritos Têm medo de jogo de terror não, cara Então vocês podem baixar Que o jogo é top demais E vale a pena demais vocês baixarem E pra acabar o nosso Giro Mobile Sempre tem que ser com a notícia foda E é uma notícia de um jogo Que vocês estavam esperando demais Mas calma, nosso vídeo ainda não acabou Se tiver algum jogo que presta Que seja interessante Eu deixo pra vocês na parte de bônus Mas então Vamos falar E sim, cara Payday Crime War Acabou de receber uma data De lançamento de uma beta, cara Se você não sabe O jogo está na Gamescom aí Foi apresentado E finalmente Eles acabaram de apresentar Uma data para a beta E está muito perto, cara Daqui a 10 dias, cara Meu 10 de setembro Finalmente A gente vai conseguir Colocar a mão aí no jogo Eu não sei quantas pessoas Que vai ter pra beta, meu Então já ative o sininho do canal Baixe o Giro Mobile também Porque lá eu aviso pra vocês Quando sair uma beta Eu já posto pra vocês lá Como entrar E como se inscrever também Pra vocês serem um dos primeiros A jogar Se eu conseguir trazer Com certeza Vou trazer vídeo pra vocês Conferindo E também avisando Então ative o sininho do canal Baixe o Giro Mobile Porque sempre eu aviso lá primeiro Porque, meu Está chegando finalmente A hora da gente conhecer Payday Crime War Que é a versão mobile do Payday, cara E aí, cara Gostou, meu? Está chegando, velho Dia 10 está pertinho, cara Mas então, galera Esse foi o nosso vídeo, meu Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não sai do vídeo Sem deixar o seu like Sem se inscrever E se possível Comente aí também Comente que você é foda Qual jogo você está esperando Está esperando o Payday Vai baixar algum jogo Pode comentar aí, cara Não custa nada E vale a pena demais Eu gosto demais Quando você deixa o seu feedback, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo Ficou por aqui Lembrando que vou estar em live pra vocês Na sua enquete, cara Passa lá Se inscreve pra você não perder E jogar comigo Então é isso aí, cara Ficou por aqui Com o nome do Anderson Oliveira Eu fui Ficou por aqui E aí